Primeira coisa que a gente tem que entender, para o nosso leite ficar saboroso, a dica é, tem que colocar uma pitadinha de sal. Esse é um segredo. Se vocês pegarem os leites que a gente compra atrás deles, o ideal é que esteja escrito só assim, ó. Extrato de amêndoas e água e sal, são as únicas coisas que deveriam estar na composição. Então, geralmente o pessoal coloca goma xantana para fazer espessante e coloca várias outras coisas para não estragar. Mas, se vocês perceberem sempre, sempre vai ter o sal, porque o sal, ele é o que realça o sabor. E quanto de sal que a gente coloca? A gente vai colocar uma pitadinha. Então, em todos os leites que nós formos fazer, para realçar o sabor dos leites, nós vamos colocar uma pitadinha de sal. Esse é assim, ó, é um dos segredos, é uma das formas de deixar o leite com sabor. Por exemplo, eu já fiz o teste de fazer o leite de alpiste sem a pitadinha de sal e com a pitadinha de sal. Sem a pitadinha de sal, ele fica uma coisa aguada, parece que sem gosto. Coloca uma pitadinha de sal, realça o sabor. Parece que o sabor da planta, ela vem e ele fica super delicioso. Opcionalmente, o que você pode colocar também é o que? Extrato de baunilha. Mas aqui, gente, é muito importante a gente saber distinguir extrato de baunilha de essência de baunilha. Essência de baunilha é aquele negócio que a gente compra no supermercado, que tem um cheiro forte e aquilo não é legal, não é bom para a saúde, não é gostoso. Agora, o extrato de baunilha, ele geralmente é uma tintura da baunilha. Eu como faço o meu extrato de baunilha? Eu compro óleo essencial de baunilha e para cada uma gota do óleo essencial, eu coloco 10 ml de álcool de cereais. Então, uma gota, 10 ml de álcool de cereais. Então, um vidrinho assim com 40 ml, eu uso 4 gotas de óleo essencial. E dura, ó, muito. Então, eu tenho um vidrinho que eu comprei de óleo essencial de baunilha, acho que tem uns 5 anos. Porque ele está na geladeira, ele não vence. E eu uso sempre ele, porque é muito pouquinho o que eu uso. Mas não precisa da baunilha. O que dá o sabor é o sal. Então, assim, ó. Vou fazer um leite vegetal. O que que basicamente eu vou precisar ter? O vegetal, água e uma pitadinha de sal. Ok? Então, tá. Então, gente, pitadinha. Gente, o que que é uma pitadinha? É aquele montinho que eu pego com dois dedos, tá? Não coloca mais do que isso. É o suficiente pra sair o sabor. Pra deixar o sabor mais acentuado. Então, ele é fundamental. Então, esse vai ser o ingrediente que todos, todos os leites, todos, sem exceção, a gente vai colocar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho